Olá, geminianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, tá? Vamos para mais uma tiragem do signo de gêmeos, para quem tem só lua, ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em gêmeos, tá? Veja seu mapa astral, por favor. A tiragem é temporal para algumas pessoas, a situação que sei aqui já aconteceu, para outras vai acontecer por agora e outras só mais lá na frente, pode ser que demore até meses, tá? Cada pessoa vive a situação num tempo diferente. A tiragem pode vir espelhada, a tiragem espelhada, quando uma tiragem de uma conexão sua sai na sua. Vou dar um exemplo. Se você não é de gêmeos, mas está lidando com alguém de gêmeos, pode ser que essa tiragem seja para você, tá? Tiragem espelhada, gente, é muito comum de acontecer, tá? Muito mesmo. Muita coisa que sai aqui, vocês têm que entender que pode demorar para acontecer com você. Então, se você ver a tiragem e entender, ah, não está ressoando para mim, não tem nada a ver, toma cuidado, que às vezes vai acontecer lá na frente. Pode demorar. Então, você pode perder até um alerta aqui que sair aqui, tome muito cuidado com isso. Mas, realmente, pode não ressoar. É impossível ressoar para todo mundo, tá? Aí você dá uma olhada lá na playlist de gêmeos, que as tiragens são atemporais, e também nas outras tiragens dos outros signos do seu mapa, tá? Vamos começar. Eu vou usar o tarot de Zen do Oxi, que é um tarot que eu tenho há séculos e nunca usei. Estou adorando, vou usar mais vezes. Todos os oráculos que eu uso, eu deixo na descrição do vídeo, não precisa ficar perguntando, tá bom? Vou usar esse tarot como oráculo, tá? E vou beber muita água durante a tiragem, gente, porque o rio hoje... Rio, rio hoje está seco pra caramba. O clima está seco. Forasteiro. Estou me sentindo uma pessoa... Essa cara fala de uma pessoa se sentindo excluída. Se sentindo excluída. Vamos ver se ela fala ali. Isolamento glacial, viu? Isolamento. Uma pessoa chorando aqui. Não aguenta se sentindo rejeitado, ó. O criador. O criador. Ó, celebração. Eu acho que vai falar de alguma coisa de triângulo. Como eu falei, essa carta do forasteiro é uma carta que fala de uma pessoa que está se sentindo excluída. Peixe fora d'água. Rejeitada. Eu só me sentindo rejeitada. Tanto que tem um menininho aqui, no lado de fora de um portão. Como se tivesse alguém que me tirou dessa casa e me deixou aqui fora, eu não consigo entrar. Está até trancada aqui. Aí veio a carta do isolamento glacial, que é uma carta que fala de isolamento. Eu estou sozinho, estou isolado. Isso aqui pode simbolizar até uma certa depressão aqui. Por essa situação de rejeição. Isso aqui pode mostrar também que alguns de vocês estão, não querem nem sair de casa. Por essa rejeição aqui. Uma depressão até para alguns, espero que não. O criador. Essa carta, para mim, significa duas coisas. Uma proteção divina, uma ajuda divina, mas é uma carta que fala também de você criar alguma coisa, criar o seu próprio futuro. Tanto que tem essa carta amarela, um vermelho, uma coisa assim, uma excitação. Está me lembrando muito o Ai de Pau, daquela excitação. Um novo início de algo alegre para você. Aí embaixo, aqui, vem a carta da celebração. Como se fosse o Três de Copas. Muito parecido com o Três de Copas. Mais gente envolvida aqui nessa situação aí. Claramente, se você for excluída de alguma situação, é porque tem mais gente envolvida. Aqui, muito forte, é uma coisa de triângulo. Porque essa carta aqui pode falar de um grupo de pessoas. Não é só uma parceria. Você e uma pessoa, não. São várias pessoas. Ou um triângulo mesmo. Três pessoas. Vamos ver. Gente, aqui na descrição do vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. Ajuda pra caramba o canal. E também ganha alguns benefícios, como selo de fidelidade, emoticom personalizado. Chatzinhos, que eu irei fazer. Tiragens de tarô com os temas que os próprios membros escolhem. Vocês escolhem. Tem um grupinho no Telegram também e outras coisas, tá? E ajuda o canal, né, gente? Aqui está na descrição do vídeo e na página inicial tem um botão, seja membro. Está lá tudo especificadinho. Os benefícios que vocês têm. Vou jogar o oráculo de Gaia, tá? Quem se tornar membro agora, dá uma olhadinha aqui. Tem playlist só pra membros que já tem vários vídeos lá pra vocês verem, tá? Vamos lá. Eu vou pegar só um desse oráculo aqui. Luz da Lua, viagem, romance, potencial. Essa carta tem muita água e tem uma lua aqui. Quer dizer, é uma coisa muito emocional pra você. Muito emocional pra você. Nem lembro o fundo do baralho não, mas vou lá. Árvore da vida, fertilidade, criatividade, destino e bênçãos mágicas. Destino, tá aqui, destino. Vamos tentar ver. Ah, tem alguma coisa a ver com romance aqui. Aqui veio romance. Pra algum de vocês pode ser uma amizade, mas eu tô sentindo com a coisa de... Tem mais gente envolvida. A maioria vai ser romance. Ai, três de ouro no fundo do baralho. Mais pessoas envolvidas aqui. Um triângulo. Muito forte um triângulo. Eu vou focar em triângulo, mas... Bote aí na sua situação. Ih, Rafael, de novo esse triângulo aqui. Caiu três de ouro com três de copo no fundo do baralho. Duas cartas que falam de triângulo, de mais gente envolvida. Eles querem falar isso aqui de novo. Eu acho que é a continuação da semana passada. Pode ser. Eles querem falar isso aqui de novo. Por algum motivo, alguma pessoa precisa ouvir isso aqui. Eu não sei. De repente mudou o assunto, tá, gente? Calma aí. Não tô entendendo. Dá uma olhadinha lá na tiragem de gêmeos. Eu já reparti? Não, né? Ficando doida. Pagem de ouro. Ai, gente. Eu não inverto esse baralho. Tá o dez de ouro invertido. Dez de ouro. Ainda mais com página de ouro. É uma... Fala de prosperidade, de abundância. Fala de... Foi um relacionamento amoroso. É um relacionamento amoroso que tem tudo pra virar uma coisa muito sólida, mas é invertido. Vou desinverter aqui. Desinverter. Dez de copas. Seis de copas. Nove de espada. Um desespero. Não tô falando. Pessoa chorando. O que você vai dar pra ver nessa carta aqui? Pessoa chorando. Eremita, Eremita, Macato fala de ficar sozinho. Fala de ficar sozinho. Pagem de ouro. Estrela. Pagem de pau. Os oito de espadas. Hum. Dez de copas. Três de copas, gente. Três de copas. Aí, tá querendo cair? Caiu. Caiu. Pode ser uma questão de amizade também. Roda da fortuna e destino. Nove de espadas. Acho que alguns de vocês é uma amizade. Um grupo de amigos. Ah, sete de espada. Ai, gente. Sete de espada. Cada sabotagem. Pelas costas. Da mentira. Da traição. Quatro de ouro. O que foi, Snowzinho? Meu gato tá meando. Vem cá, neném. Dois de copas, gente. Fundo baralho. Ó, seis de ouro aqui pulando. Vem cá, neném. Tirar aqui umas cartas. É, gente. Tô sentindo que você descobriu alguma coisa aí. Aqui. Cor de fofoca. Pode ser cor de fofoca. Precisa de fofoca. Três de copas. Ai, dois de espada, ó. Dois de espada com ar de paus invertido. Nossa, não tava vendo. Nove de paus. Sete de espada. Deixa eu clarificar aqui. Eu já explico. Sete de espada de novo. Foi uma coisa muito pelas costas. Quando vem uma carta repetida pra mim, intensifica o valor da carta. Quando fosse mil vezes mais. Eu vou deixar. Nossa, eu vou deixar. Ai, tem um bicho aqui. Vou deixar. Deixa eu fechar aqui a cortina desse bicho. Não vai atrapalhar. É tipo uma abelhinha que tá aqui. Enforcado. Eu quero saber só dessa espagem de ouro com estrela. Nossa, sete de espada. Tem um amor por essas pessoas. Tem um amor por essas pessoas. Isso que eu tô sentindo. Que ideia de copas. É uma carta de saciedade no emocional. Eram pessoas que eu tinha muito carinho. Eram pessoas que até que pareciam legais mesmo. Sabe? Só que eu não tava vendo o que tava acontecendo nos bastidores. Dois de espada é a carta da... Não estou enxergando. Não sei se vai dar pra ver aqui. Eu não estou enxergando o que tá acontecendo. Tá vendo? Que tem uma venda nos olhos. E o ar de pausa invertido. Aí vem um nove de espada. Que fala de preocupação extrema. Eu não consigo dormir. Por quê? Porque teve alguma sabotagem pelas costas. Com essas pessoas aí que você tava lidando. E tipo assim. Foi uma coisa muito... Muito... Foi muita sacanagem. Quando vem duas vezes sete de espada. Essa espada é a carta de sabotagem pelas costas. De mentira, traição. Uma sabotagem velada. Foi muito... Te sacanearam muito. Tipo assim. Eu não acredito que essas pessoas me fizeram isso. Não tô acreditando. Aí essa carta aqui do isolamento. Tá mostrando que tava acontecendo um monte de coisa nos bastidores. Que as pessoas já não estavam te contando. Por isso que você foi isolado aqui. Mas muito forte. Uma coisa que tem a ver com você. Se você tá tão triste assim. Essa sabotagem. É como se alguém tivesse... Claramente. Você tá excluída. Porque foi muito pelas costas. Aí veio a página de ouro. Que é a ideia de algo sólido. Você tinha alguma coisa que você investia nessas pessoas. Ou nessa pessoa. Pode ser só uma pessoa também. Tá? Eu investi em alguma coisa. Era a minha cura. Eu tinha esperança. Mas aí veio a morte. Veio tudo por água abaixo. E vai ser muito decepcionante pra você. Muito decepcionante. Aí essa carta do criador aqui tá me simbolizando. Que o universo te ajudou. Deu uma ajudinha pra você descobrir o que tava acontecendo nos bastidores. Tá? É uma coisa muito... Muita sacanagem. Teve uma mãozinha do universo aí. Ó. Quatro de ouros. Uma pessoa fechada. Ai, sacerdotisa aqui embaixo. Coisas ocultas. Deixa eu tentar ver. Aqui sete espadas. Tá aí duas vezes. Vocês vão falar alguma coisa. E é só pra aquelas pessoas que são fofinhas. Sabe? Tão alegres. Você ir pra balada com elas. Pode ser um ciclo de amizade. Sete espadas. Duas vezes. Seis espadas. Pode ter algum envolvimento com viagem. Você ir fazer uma viagem. Essas pessoas te sabotaram pra você não ir. Seis espadas também é falta de viagem. Ou pode ser... Você ir mudar de... Ou então se for uma questão de trabalho, por exemplo. Essa situação vai ser a gota d'água pra você meter o pé. Ou então algumas pessoas estavam te... Ah, espero que não, tá? Não entra em pânico não. Vai ressar pra todo mundo. Ou então essas pessoas estavam te tramando pra mandar você embora. Mas é uma coisa muito suja que aconteceu. Pode ser uma questão de trabalho. Gente. Que povinho, hein? Ai, ó. Rainha de ouro com a justiça. Muito forte questão de trabalho aqui pra algum de vocês. Então tomem cuidado. Aí se vocês estão desconfiando que tá com coisa pelas costas. Vai ligando o alerta aí. Por isso que eu tô falando pra vocês. Ver as tirades até o final. Mesmo que eu não estiver ressoando na hora. Porque muitas coisas acontecem daqui pra frente. Vai acontecer lá na frente. Rainha de copas. Pra mim é sua energia. Ó, rainha de ouro vem simbolizar que... Que pode ser uma questão de trabalho também. Rainha de ouro é empreendedora. E vem a carta da justiça embaixo. Isso aqui tá dizendo duas coisas. A primeira que pode... É uma questão que pode ser levada pra justiça. Tá? Ou então é uma questão que você vai ter... Você vai colher o que você plantou. Tá? Você vai... Vai ter uma... Vai acabar de uma forma justa essa situação. Rainha de copas. O carro virou. Vou considerar... Seis de paus. Sabia que ia ver uma carta ruim. Fim do baralho. Tô rindo de nervoso. Ó, dois de espada de novo. Rainha de copas é uma rainha muito sensível. É uma rainha muito... Acabei de ver o número 17, 17. Bote aí nos comentários o que quer dizer. É uma rainha... Tô falando aqui na minutagem da câmera, tá? Que é muito receptiva ao amor. É uma rainha muito bondosa. É como se essas pessoas tivessem... Tivessem... Se aproveitado do seu amor. Ou essa pessoa. Pode ser uma pessoa só. Você aproveitou do seu sentimento. Seis de... O carro pode simbolizar também uma viagem. Tá? Alguém pode ter sabotado sua viagem. Uma viagem, eu não sei. Um carro fala de progresso. Ou seja, o paus fala de vitória. Talvez essa energia que você achou que essa situação fosse progredir. Mas aí veio no fundo do baralho o quê? Deia de espada. Finalização de um ciclo que foi muito doloroso. Mas o doido de espada também simboliza o quê? Eu fui... Como é que fala? Eu fui... Devei uma facada nas costas, sabe? Mas aí veio o doido de espadas com a torre embaixo. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente você já estava intuindo que tinha uma coisa estranha. Só que você ficou em negação. Tá? Aqui pode ser um romance. Você estava vivendo com uma pessoa num romance aí que... Estava fazendo... Estava te sacaneando pelas costas. Muito forte questão de trabalho pra algum dia. Você pode ser uma pessoa da tua família. Infelizmente. Ou amizade. Porque a torre é uma catafá de intervenção divina. Então por isso que eu tô falando pra vocês que algum de vocês... Essa descoberta vai ser uma intervenção divina. É tipo assim... O meu filho acorda de uma vez por todas. Essa situação é uma mentira. Tem muita... Eu tô sentindo uma coisa de fofoca pra algum de vocês, viu? Pessoas que ficavam falando de você pelas costas. Isso aqui fala muito disso. Ó, o dedo de espada eu peguei e inverti. O dedo de espada e inverti dá um ciclo doloroso que eu não termino nunca. Carro com sete de paus. Ou então... Sabe o que eu tô achando aqui? Se for uma questão de trabalho... É uma pessoa... Essas pessoas estavam vendo você... É... De repente até ganhou uma promoção. Você... Tava progredindo muito no trabalho. Isso deu inveja nessas pessoas. Essa carta aqui fala de vitória, de reconhecimento. Carro com sete de paus. Reconhecimento. O mago... Você tava... Hum, gente. Mago é uma carta que fala de que eu tenho tudo nas mãos pra dar um novo início. O universo te dá todas as ferramentas pra você dar o início no que você quer. Só que eu tenho que agir. Você tava pronto pra agir em alguma coisa aí. Você... Sabe o que isso aqui tá simbolizando? Que você... Essa oportunidade aí... Que pra algumas dessas pessoas gerou uma certa inveja. Você mereceu. O mago... O macaco fala assim... Nós, o universo, vamos materializar o que você quer. Porque você mereceu. Então não foi à toa você ter conseguido essa promoção, essa situação. Ais de ouro. Sempre falo aqui com ais de ouro pra mim é um presente deles. O seu reconhecimento. Me fala desse três de copas aí. Uma pessoa que eu não queria ver... Pessoa ou pessoas que eu não queria ver você vencer. Três de copas. Rei de ouro invertido. Você saiu da rainha de ouro, né? Rei de ouro invertido é uma pessoa egoísta. É uma pessoa que é desequilibrada. Pode ser até um chefe teu... Ainda mais ouro. É muito forte a questão de trabalho pra algum de vocês. Gente, tomam cuidado. Porque algum de vocês essa pessoa... Estão tramando te mandar embora escondido de novo. Eu tô falando isso, né? Que pessoa egoísta. Nove de paus. Oito de espada. Ah, gente. Essa pessoa queria vitória pra ela. Era cansativo pra ela ver você se dar bem. Três de copas de novo. Nossa, que gentinha essa. Vai ser muito emocionado. Você vai ficar muito decepcionado, cara. Ah, sete de paus. Sete de paus é uma carta que fala... Eu quero defender o meu espaço. Essa pessoa pra ela... Essa situação que você tá ganhando aí... Tá crescendo... Ela queria pra ela. É meu. Eu não quero que seja pra você, não. Mesmo que você merecer. Não é pelas costas. Não... Tá nem... Ai, sacerdotisa com a rainha de ouro. Sacerdotisa fala de coisas ocultas. Eu não quero. Não quero. Ó, gente. Que chato, viu? Mais carta. As tiragens, gente, vão ficar mais curtas daqui pra frente. Um pouco mais curtas, tá? Não se pante. Roda da Fortuna. Imperatriz. Muito pelas costas. Pagem de paus. Pagem de paus. Pagem de paus fala de uma notícia que é alegre. De repente, é você recebendo essa notícia dessa promoção, desse novo cargo. De repente, é um amigo teu que não quer te ver, que ele é esse amigo da onça. Você recebeu uma oportunidade de emprego, vai tentar te sabotar. Seis de espada de novo. Mais uma. Só que é destinado pra você. É destinado pra você. O louco. Vai ser o início de uma nova jornada pra você. Essa oportunidade. Pode ser uma pessoa também. Nossa, viu? Dez de ouro. Prosperidade financeira. Vai te trazer muita prosperidade financeira, esse negócio. Essa situação aí. E pode ser também uma pessoa da tua família. Lua. Essa pessoa vai fazer de tudo, mas não vai conseguir não, cara. É destino. Isso aqui é uma coisa destinada pra você. E o Roda da Fortuna fala de um novo ciclo pra melhor. Costuma falar pra melhor. Me fala dessa página de paus aqui. Aí eu vou finalizar a parte do tarot. Sabia, não tem muito o que falar, não. Falando que as tiragens vão ficar um pouco mais curtas mesmo. Não quero ficar muito enrolando, não. Pagem de paus. De repente, se página de paus pode ser alguém te falando o que tava acontecendo pelas costas. Porque o página de paus pra mim, Rafaela, me simboliza um mensageiro do divino no plano físico. Uma pessoa no plano físico intuída pelo divino pra te passar alguma mensagem. Tá? Pagem de paus. Pode até ser eu aqui com essa tiragem. Ó, inverteu, hein. Ai, ai, ai. Imperador invertido. Imperador invertido é uma pessoa corrupta. É muito forte ser um homem aqui, pra maioria de vocês. Eu tenho uma energia masculina muito forte. Imperador invertido é uma pessoa corrupta. Autoritário, eu quero tudo do meu jeito. Passo a perna nos outros, eu tô nem aí. Pra mim, Rafaela, essa... Membros da corte invertido, esse aqui é pra mim o pior. Alguém... Eu acho que alguém vai te avisar. Nossa, a energia desse redor invertido aqui. Eu quero... Eu quero essas... O imperador, ele tem todo um reino no controle dele. Ele é... Mas ele é justo. Quando eu venho invertido, eu quero tudo no meu controle. Mas de uma forma injusta. Eu vou ser corrupto. Dez de espada, eu vou... Ai, cinco de espada. Eu vou enfiar essa espada nas tuas costas. Cinco de espada é a carta que uma pessoa que quer ganhar de qualquer jeito. Ela não tá nem aí pra você. Você vai ficar triste, vai ficar chorando. Aí tá nem aí. Eu vou finalizar aqui a parte do tarô. Tá muito óbvio. É, gente. A casa vai cair. Só que vai ser curada essa situação. A estrela é uma carta que fala de ajuda divina também. Ai, de espada invertido. Mentira. A carta faz mentira. Cinco de copos. Fala de... Vamos ver aqui. É, a de espada tem por quê? Pode ser que essa pessoa também não vai ter vitória. Rei de copas, sabia. Não vai ter vitória. Oito de espada. É uma pessoa que é muito fofinha na tua frente, tá? Muito fofa. Muito fofa. Oito de espada no fundo do baralho. Prisão. Essa pessoa vai atender de tudo. Essa pessoa tá te prendendo com mentira. Ó, muitos de vocês é uma questão de trabalho. Essa pessoa tá te segurando com alguma mentira aí. De repente, se for uma oportunidade de promoção nesse trabalho. Ah, essa promoção aí que você vai ganhar. Pensa bem se é pra você mesmo. Você vai conseguir fazer isso? Você acha que você tá capacitada pra assumir esse cargo? Porque essa pessoa não quer que você vença. Ah, de espada faz vitória. Por quê? Porque veio oito de espada no fundo do baralho. Oito de espada faz prisão mental. Crenças limitantes. Crenças que me limitam. Essa pessoa fala coisas pra fazer você se sentir menor. Não merecedor dessa situação pra que é pra você. O que mais? Se for uma questão de romance, essa pessoa fala que gosta de você, mas tá mentindo, tá? Tá mentindo. Sinto muito. Sinto muito. Sete de copas. Por causa da confusão, não sei o que fazer. O que ela fala pra te confundir. Nossa, que pessoa ruim. Temperança. Ela fala de cura. Quatro de ouro, dez palavras. Você vai acabar sabendo. Pra algum de vocês é um trabalho de muito tempo, se for trabalho. Muito tempo. Ou então... Essa pessoa sabe que você... Sabe que negócio que você vai ter um... Vai triplicar seu salário? Essa pessoa não quer ver você ganhando esse monte de dinheiro. Às vezes é só o salário. Só por inveja. Não sei onde é que parou, tá? Porque parou a câmera. Perguntei pra ele se esses sete de copas em temperança estão aí por quê. Cavaleiro de espada. Hum, diabo. Não sei se eu te expliquei, gente. A rei de copas com a espada invertida pode simbolizar que essa pessoa é muito fofinha na tua frente. É um amorzinho. Sabe? Ah, nossa. Mas ela só mente. Quando eu tirei isso aqui, tinha aparecido oito de espada no fundo do baralho. Que é uma carta que fala de prisão mental. Essa pessoa te prende mentalmente. Se for uma questão de promoção... Ah, você vai ganhar uma promoção no trabalho se a pessoa tá de olho também. Vai falar que essa promoção não é pra você. Que você vai ganhar muito mais dinheiro. Mas também vai trabalhar muito mais. Vale a pena? Você acha que vale a pena? Porque oito de espada é você ficar preso mentalmente. Sete de copas com temperança de copas. É o que essa pessoa fala pra você realmente ficar duvidando. Ficar confuso. Só que aí vem a temperança que fala de cura. E o cavaleiro de espada é tipo assim. Corta essa pessoa da tua vida. E essa situação que você tá vindo pra você... Eu acho que até um... É meio... O cavaleiro de espada pra mim fala de missão. Pra você cortar esse diabo... Também fala de você cortar esse diabo aqui, ó. Diabo no fundo do baralho. Diabo com dor de copas é um relacionamento extremamente tóxico. E faz muito mal pra você. Se for uma questão de romance aqui. Tá? Que faz muito mal pra você. Se a pessoa mente pra você. Três de copas é falar de triângulo. Pode ter mais gente envolvida. Então sinto muito. Tá? Se for isso. Aqui tem um dois de copas, né? Parceria. No amor. Ou parceria de trabalho. Sei lá. Pra você cortar. O cavaleiro de espada ele corta mesmo. Não quer nem saber. Mas vocês vão descobrir. Algum de vocês... Pra quem ressova vai descobrir o que tá acontecendo aqui. Deixa eu só... A espada invertida. É... Você vai descobrir. O cavaleiro de espada. Mais uma carta pro sete espadas. Só pra ver se eles vão falar mais alguma coisa. Aí eu vou pro oráculo, né? É, gente. Sabe o que isso aqui tá me simbolizando? Quatro de copas. Na clarificação do sete espadas. A carta da sabotagem. Que essas pessoas ainda não vão tentar... Ah, não é bem assim. A gente tava falando de você. Mas não é bem assim que você tá pensando. Ainda vão tentar remediar a situação extremamente sabotadora quando você descobrir. Tentando justificar. E você... Cara, acabou. Acabou. Chega. Ó, três de copas. Putz. Mais gente envolvida aqui. É... Confia e prospere essa situação pra você mesmo. Chato, né? Mas aquela carta do criador que eu falei pra vocês... Vocês têm uma proteção, sim. Ah, já pegou. Antes de vocês trazem, eu vou tirar também o Keepers of the Light, viu? Hum... Essa carta aqui, ó. Hum... Tá querendo aparecer, né? Essa carta aqui, ó. Mire lá no alto. Flecha quebrada. Abraça a energia da paz. Isso aqui quer dizer o seguinte. Você está no caminho certo. Não fique duvidando porque essa pessoa tá falando, não. Alguns de vocês... Essa pessoa vai aparecer ainda na tua vida. Pra poder ficar te desmotivando a seguir esse caminho que é pra você. Mas é uma sabotagem. Conecte com as suas emoções. Essa carta fala de você ouvir sua intuição. Tem muita água aqui, guardiando a água. Montanha, mantenha sua posição. Não mude por causa dessa mentira que essa pessoa vai falar pra fazer você desistir. Esteja aterrado com o pé no chão. É uma carta que fala de você ser realista e ficar com o pé no chão. Não sair da sua posição. Também fala disso. Tá? Ih, peguei uma coisa errada antes do romance. E tem muita coisa a ver com romance. Algum de vocês é romance. Mas é minoria, eu acho. Mas pode ser romance. Aqui, ó. Alquimia divina. Mova-se além das mudanças correntes. Foque no que você deseja. Viu? Não deixe se as pessoas sabotadoras te desviarem do teu caminho. Nossa, que pessoinha. Deixa nos comentários aí. Caso vocês não possam comentar pra não se expor, vocês podem comentar com outro perfil aí. Faz um outro perfil só pra comentar. Ó, capa, kutume, né? Capa de sabedoria. Você já sabe a resposta que você procura. Confie no que você sabe. Mas a catapala que sua intuição tá dizendo que tem alguma coisa estranha mesmo. Ou vai ser alguma coisa estranha. Amor e aceitação. Esperança. O amor é seu. Reconheça o seu valor divino. Escolha pensamentos de amor. Sacata a fome pra você não entrar na sabotagem mental que essa pessoa vai tentar fazer com você. Te desmotivar. Não. Não pense assim. É um diabo. Você esqueceu? Ó, é muito forte. É uma pessoa muito amorosinha que fica do teu lado, tá? É isso. Então é isso, gente. Espero que tenha servido aí de ajuda, né? Olhe as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente, lua, vênus e júpiter. De repente tem mais informação por lá. Nem que seja complementar. Então é isso, gente. Semana que vem vem com mais tiragens para gêmeos. Um beijinho. Tchau, tchau.